Hoje, o sangue dos Coutinho e dos inocentes são o vento, água e óleo, não se misturam. É bom o João Pedro ficar com os olhos de meia merda. Vocês vão esperar que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Venâncio? Eu já chorei a morte de um irmão e não vou ficar aqui esperando pra acontecer de novo. Eu conheço essa guerra o suficiente pra lhe dizer que estamos só no começo. Renascer